Eu vou perguntar se estrangeiro pode entrar aqui, calma aí Pessoal, hoje é dia de rolê, eu estou aqui no centro e vamos ver o que está pegando aqui hoje Pessoal, aqui é um estúdio selfie, é uma das coisas que eu gostaria muito que tivesse aí no Brasil Dá para fazer umas fotos muito legais com criança, casal, amigos Aqui tem as toquinhas, tem várias toquinhas diferentes de vários bichinhos Muito fofo, lacinho Tem quatro cabines aqui esse estúdio, olha quanta foto o pessoal grudou aqui E vocês perceberam que aqui não tem funcionário? A loja fica aberta, as coisas ficam aqui e as pessoas vêm, põem lá o cartão na máquina, tiram foto, usam as coisas e vão embora Não tem funcionário aqui o tempo todo Hoje eu não vou tirar foto, vou embora Essa cafeteria aqui me chamou a atenção, vamos entrar para ver? Olha, tem DJ aqui Passado? Gente, adorei Aqui vamos entrar Oi Oi E aí Quê vamos fazer o que? Nós temos aqui duas harças Ok O hidratão é um cheio, e esse tipo de açúcar A alma é um cheio de açúcar Você dá para a palma O hidratão é um cheio O hidratão é um cheio O hidratão é um cheio de açúcar E esse aqui de chocolate Aí eu pedi esse verdinho de chocolate Para armar Eu amei essa cafeteria Que ambiente agradável Nem parece que tá numa cafeteria Parece que tá num barzinho, sabe? Geralmente as cafeterias são silenciosas, sabe? Sempre tão estudando Ou então conversando baixinho Sempre tá em silêncio Essa é a primeira cafeteria que eu vou E tem até DJ, música DJ Gente, eu amei esse café E o café não é caro É o mesmo preço lá do bairro Tem até DJ Karaokê durante a semana Até as 6 horas da tarde 20 reais uma hora Será que tem alguma coisa legal nessa loja? Vamos ver Aqui se usa muito isso Em cima de uma blusinha decotada De alcinha Os casais usam muito conjuntos assim Iguais Legal essa branquinha, né? A preta dela Que fofinha Essa branca aqui, estilosa Eu tive uma ideia com essa roupa Não sei Boa Alguém gostou dessa? A roupa da Cruella Esses pijamas São muito fofos Olha a cenourinha Eles são Eles têm o tecido macio Sabe? O tecido é fino e macio E eles são muito confortáveis Muito abelhinha Muito legais esses pijamas Esses topinhos aqui Eles estão muito fofos Tá na moda, né? Essas coisinhas de estampa de jornal Olha que graça Olha esse Que fofo Amei E esse aqui Olha que delicado Não Esses blazers Também são bem estilo, né? Eu acho muito legal Esses aqui também O que vocês acham? Oh, eu preciso respirar Bem soltinho embaixo Aqui vocês são masculinas Olha que fofinho esse Do Tom, né? Ou é Jerry o nome dele? Ai, esqueci Será que os meninos Iam gostar de alguma coisa aqui? Vai dando uma bisoiada aí Tem bastante coisa bonita De homem também E essas lojas de centro Elas não são caras, sabe? Dá pra se vestir bem Com preço bom É, mas em relação A roupa de homem Tem lojas melhores Umas roupas mais estilosas E com o mesmo preço Que aqui Bora cair fora Essas barraquinhas aqui São tudo Tá com fome Passa aqui Come alguma coisa Rapidez Tem uns espetinhos aí Tem Esse negócio de vermelho Que tá aqui Isso aqui é O mu Daí tem batata doce Lula empanada Um monte de coisas Aqui sempre tem fila Pra entrar Nunca vi uma vez Que não tivesse fila Hoje vem tomar uma taça de vinho O urso Eu estou ouvindo música eletrônica Será que eu posso entrar? Porque tem lugar que estrangeiro não pode entrar Mas eu acho que aqui pode Vou perguntar se estrangeiro pode entrar Não pode? Falei pra vocês Aqui estrangeiro não pode entrar Mas eu vou tentar em outra Meu Deus Vou tentar aqui também Helmo significa inferno Cruzes Eu vou perguntar se estrangeiro pode entrar aqui Calma aí Não pode? Não pode Estrangeiro não entra aqui também Vou tentar aqui na frog também Não, também não pode entrar Ele falou que nesse mole aqui pode entrar estrangeiro Calma aí Não pode entrar aqui O que é isso? Eu gosto demais desses pubs pra estrangeiros Tem uns games Aqui em cima tem uma mesa de sinuca O que é isso? Eu volto pra mostrar mais um pouco Adelene, olha essa lanchonete Que eu já vou entrar aqui pra comprar um pãozinho Pra amanhã Será que fechou? Ah, fechou Ai gente, olha quanta coisa boa Nem sei o que pegar O que é isso aqui de milho? Eu gosto de tudo que é de milho Vou pegar um Ah, ela vai me dar alguma coisa aqui É, cansa, me dá Vamos se tomar com café? Puta que pará, eu Eu acho que os meninos vão gostar desse aqui Ela me deu mais esse pedacinho aqui pra experimentar Ele é bem crocantinho, sabe? Olha Deixa eu comer Gente, que coisa boa Deixa eu perguntar pra ela qual que foi Isso aqui é de queijo Rapaz Ai, eu vou comer um pedacinho desse aqui, ó Casar me dá Ela me deu mais um pedacinho aqui, ó Desse aqui Com creminho Gente Espetacular Meu Deus Dá vontade de levar tudo Hum E esse aqui, ó Casar me dá Ela não para de me dar coisa Olha esse aqui, gente Olha isso Esse creme deve ser muito bom Peraí Eu que lute Com um pedacinho desse aqui E esse aqui Dois tipos de creme Olha Esse aqui Eu já tenho certeza que eu vou gostar demais Eu preciso desse pão Ai, gente Eu tô com a pança cheia De tudo que eu experimentei Nunca se sabe Quando a Coreia do Norte Pode atacar Então eles estão sempre por aí Agora eu vou atravessar a avenida Pra descer pra estação Pegar o metrô Aqui na estação Essa hora As lojinhas já estão todas fechadas Mas aqui em horário comercial Bomba Tem bastante movimento Aqui embaixo Que é bom Galera Tudo indo embora Agora eu tô aqui esperando o metrô Pra ir embora pra casa Fim do rolê E se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like E até o próximo rolê Ficou bom